Olá amigos do canal Jaguar ET Sobrevivente Trazendo esse vídeo para vocês aqui pessoal Dizer para vocês o seguinte, que eu vim mostrar para vocês As tralhas que eu uso na floresta Pessoal, eu uso esse tecido aqui, vou camuflar um pouco aqui Quando eu armo a rede pessoal Então eu tenho uma camuflagem um pouquinho melhor aí Para poder fazer uns vídeos legais para vocês aí, beleza? Então vamos lá, a bolsa que eu carrego A comida aí para os bichinhos, é essa daqui Está cheirando manga A bolsa que eu faço os vídeos pessoal, é essa daqui Está zerada E esse chapéu aqui pessoal que eu uso Ele tem isso daqui Você põe ele aqui Ele tem uma touca aqui Para você se proteger Dos mosquitos aí Fechou aqui Você está tranquilo Beleza? Falar de roupa Olha a roupa aí pessoal Minha preferida é essa O desenho aí das árvores Muito boa Achei cara demais É... Pena que não é camuflada por dentro pessoal Mas olha que tecido da hora aí E bem confortável para usar aí E essa rede aqui camuflada Também Só que a camuflagem dela já é um pouco mais clara Gosto dessa daqui também pessoal Ela é bem escura Ela é bem escura Tecido Camuflado De gandolas Esse tecido camuflado Que você compra aí Na... Nas casas que vem de roupa para costura Esse estilo assim Que dá para fazer roupas camufladas E eu uso Ele para Só para proteger um pouco Atrás assim E dar aquele Aquele raio de visão Que o animal É... Não consegue ativer aí E essa roupa aqui em 3D Que o pessoal fala aí né Muito boa Da cor das folhas da Floresta aí Da vegetação Minha blusa A calça Isso aqui você Fica E move aí O bicho passa partindo A gente Tem que medir a Direção do vento Reperentezinho Não esquece Passa um pouquinho na ceva lá Quando a gente vai fazendo a ceva Depois você pode Passar tranquilo lá É... Bom Pode levantar né Essa daqui É essa daqui ó E essas aqui Tem um foquinho pequenininho ó Muito boa A farinha é só uma bolinha Você vê só o olho da placa Tem duas aqui Na verdade tem um punhado Dessa onça em casa lá Eu vou descartando algumas Consertando outras Minha preferida pessoal É essa Ela tem essa regulagem de foco Quando a placa é mansa Eu faço o vídeo aqui Quando ela é mais arisco Tem que ser mais aqui E não nessa aqui Tem que ser nessa daqui ó Beleza? A marca Não tem mais Ela já gastou Beleza? Só o símbolo dela ali E tem essa daqui Eu comprei esses dias Tem um colega aí Descrito do canal Que perguntou qual que era É essa daqui ó Mega night Cheio dos night aí Cheio da noite Carregadorzinho As coisinhas que nem uso E ela é muito boa Muito forte na verdade Não tem regulagem Um clique só Também Serve A cordinha aqui pessoal Todas elas eu coloco Uma cordinha pra quê? Quando a onça esturra Não cair da mão lá O cara treme lá em cima Derruba lá embaixo Que é quando a mão Tá meia suada né Você Se escorregar Tá na mão Essa aqui que eu uso Pra fazer rodada Eco power Paraguai Baratinha Muito boa Tem um foco excelente Chega a clarear aí Uns 150 metros Tranquilamente Muito boa Tem outras lá Nem trouxe Porque não Nem convém Não é tão boa As câmeras de trilha Deixa eu começar Por essa daqui ó A marca dela é Boblove CT06 Essa eu ganhei Do meu amigo Do canal Recanto de Ariuna Do Vicente Beleza Muito boa Tá comigo Recomendado por ele Eu comprei mais duas Da mesma marca Também Muito boas Beleza Tá aqui ó Chegou essa semana Uma que está aqui E a outra Está aqui Até embalada ainda Nem tirei da embalagem Nem tive tempo De mexer com isso daí É uma correria Também no trabalho Outra lanterna aqui A X900 Não fui muito Com a fachada dela não Tem esse foco De regulagem aqui Não gostei muito não Mas Até porque Ela acende aqui Atrasa aqui É difícil Você está Meio desajeitado Vamos falar De facões Tem uns que eu deixei Em casa lá Pessoal Esse facão aqui É muito bom Porém pessoal Pensa que você está Com um trem desse aqui E aí você precisa Sacar ele de uma vez O que você vai fazer Você vai segurar Com a mão aqui Com a outra mão Você vai ter que baixar o zíper Aí o bicho já te pegou Então A lâmina é muito boa Porém pessoal Tem esse detalhe aqui Para você tirar ele daqui Ó Está com ele aqui né O que você tem que fazer Você tem que Está normal aqui Você tem que meter a mão aqui Baixar o zíper aqui Para arrancar o trem aqui Aí danou né O bicho já te pegou Então Não aprovei por causa disso A lâmina é boa O facão é legal Só isso Por causa do sistema Da bainha Tem que ser assim né Porque Olha o desenho do facão Mas é legal Para andar no mato aí Onde não tem onça né Ou onde você está Bem tranquilo Ó Ó Muito bom O meu facão preferido É esse daqui Porém Olha a bainha aí Olha esse pedaço Já costurei ela aqui Dá para ver Costurei com cabine de aço Esse é meu facão preferido Não é um facão tão grande Porém pessoal Está de bom tamanho Para mim Por que Ele é maior do que uma faca E menor um pouco Do que um facão A lâmina é bem grossa E o que importa é isso pessoal Para você poder manusear ele aqui Você puxa ele aqui Rapidão Eu vou fazer o trabalho Se ele estiver aqui Já está na mão Como se diz Pode até ser que você Pode até ser que dê ruim Mas que você está Com a resposta aqui de imediato Tá Não tem uma arma Apenas uma faca A intenção não é Que aconteça isso Mas se um dia acontecer A gente briga dura aí Olha aí Então ó Puxou E tem uma ponta pessoal Muitíssima fiada esse facão Nossa Esse aqui tira pelo Tira pelo Muito bom o facão Esse é meu preferido Vou mandar fazer a bainha nova aí E colocar aí Beleza E também pessoal Essa faca aqui ó Muito boa Muito rápida também Eu costumo Colocar ela aqui Né E o facão aqui na cintura Por que? Se acontecer alguma coisa Você se embola com o bicho Aí pessoal A gente tem que pensar em tudo Essa é a verdade Eu não possuo arma Uma hora você está na floresta Sozinho aí Que nem o inverno passado Meia noite Uma hora Duas horas da manhã O bicho Miano aí pertinho Né Olha aí Não dá pra ver aqui na árvore não Né Olha como está unhado aqui Essa aqui é cotizinha Mas onde tem presa Tem predador Olha pessoal Essa faquinha aqui É uma faquinha coqueiro Muitíssima boa Porém ela é moda pantaneira Olha a chairinha aqui É aquela que você põe aqui Atrás aqui Sabe Você põe aqui assim Deixa ela aqui Com ela aqui A moda pantaneira Qualquer coisa O cara Então essa aqui é a moda pantaneira Mas aí Ela pode até cair Você vai sair correndo no mato E essa aqui também Uma coqueirinha Porém ela é refeita Ela é uma faca maior Quebrou Eu mandei fazer Esse cabo aqui Com esse detalhe aqui É um cabo de roxinho E ficou top aí E pensa numa faca Pessoal Esse aqui é o tipo da faca Que se a sucurinha Enrolar no seu pé Esse ó Opa Você dá uma cutucada nela aqui Tá vendo Nessa aí a onça Eu tinha pego Eu já Beleza O cantinho aqui Para tomar uma aguinha Essa é a astralha Que eu uso Claro que eu não levo Toda essa É pouca coisa A minha rede preferida Que é essa daqui Olha aí Dá para ver aí Nossa Isso aqui é uma beleza Eu não vou nem sentar aqui Que é capaz de eu cair Nessa onça aqui Porque eu nem morrei direito Só para fazer o vídeo Isso aqui Eu fico sentado aqui Que nem um doutor Olha 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 que beleza Uma aguinha gelada Estou na praia Floresta Tudo de bom Vamos preservar a natureza Vamos fazer as coisas Com entendimento E a gente vai viver Muito tempo Sobre a face Dessa terra Pessoal Em harmonia Com tudo isso daqui Olha que ó A gente tem que pensar Muito antes De fazer as coisas Beleza Um forte abraço Que Jesus Cristo Abençoe E é isso Valeu E aí